A gente começa a edição de hoje falando da pobreza que aumentou no Brasil em 2017 e já atinge 54 milhões e 800 mil pessoas, 2 milhões a mais que em 2016. Significa que a proporção de cidadãos em situação de pobreza subiu de 25,7 para 25,26,5%. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE. O estudo utilizou critérios do Banco Mundial, que considera pobre aquela pessoa que tem rendimento abaixo de 406 reais mensais, de acordo com a paridade do seu poder de compra. O Nordeste concentrou o maior percentual daqueles em situação de pobreza, quase 45%, o equivalente a mais de 25 milhões de pessoas. Entre as unidades da federação, a maior proporção de pobres estava no Maranhão, com mais da metade da população, 54%, e em Alagoas, com quase 49%. Já Porto Velho e Cuiabá foram as duas únicas capitais onde o contingente de pessoas que ganham menos de 406 reais por mês superava a dos respectivos estados. Em Porto Velho, era 27% contra 26,1% em Rondônia. Em Cuiabá, 19,2% contra 17,1% em Mato Grosso. Para erradicar a pobreza, o estudo considerou que deveriam ser investidos mais de 10 bilhões de reais na economia ou acrescentar 187 reais à renda mensal daquelas pessoas em situação de pobreza. De São Paulo, André Cunha para o Canção Nova Notícias.